Elilson, proprietário da Marcenaria Fino, no acabamento, abrindo mais um vídeo para vocês. Galerinha, no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo aí para vocês um balcão. Tem aparecido muito, nossos clientes têm pedido bastante, o pessoal está abrindo loja aí. Então hoje vai ter um balcãozinho de uma loja de vender hambúrguer. Esse balcãozinho já vou mostrar para vocês aí no desenho, como é que vai ficar com as medidas. É isso aí, acompanha a gente aí no dia de hoje. Se não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, é muito importante, beleza? Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. É isso aí, galerinha. Então vamos lá para fazer aí mais um rabisco, mais um rascunho e trazer para vocês aí nada mais, nada menos que um balcão. Mais um balcão para a loja aí. O pessoal tem pedido bastante. Balcãozinho simples, com quatro rodinhas, uma gavetinha com chave. Fica com a gente acompanhando mais esse projetinho. Fica com a gente. Amém. 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 Aí galerinha, como vocês sabem né, gaveta de balcão precisa de ter essas divisãozinhas. Dá pra colocar as notas aqui, as moedinhas aqui. Aqui por questão de aproveitar o espaço ficou menor mas dá pra ser reaproveitado também esse espaço. Certo? Ficou legal né? Aí como a gente está sempre Inovando né Como a gente fez no outro balcão Isso também sai E aqui debaixo Dá para guardar mais coisas O cliente fica feliz com isso Quando vocês forem fazer Dá sempre o melhor de vocês Beleza Vem comigo que eu vou te entregar o ouro Olha que maravilha de balcão Simples, todo quadradinho Mas corresponde ao que o cliente precisa Com rodinha Para ele levar para onde ele quiser Dentro da loja E aí, o que vocês acharam? Deixa aí no comentário E gasta o dedo no like aí Para o seu amigo aí Porque o seu amigo marceneiro Da marcenaria aqui no acabamento Vai estar sempre trazendo essas coisas aí Um móvelzinho simples Mas com esses detalhes Que aqui existem na gaveta Olha que beleza Isso enriquece um trabalho Olha que maravilha Com chave Postou aqui Trancou E Está trancado né Abriu Está aberto Vale ou não vale aquele like? Fala para mim Me ajuda aí Fala para mim E aí Fala para mim Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí galera, chegamos aí ó, mais um balcão concluído aí pela marcenaria aqui no acabamento. Graças a Deus, mais um Aldrinha que vocês puderam acompanhar, né? A gente está, a gente fazendo, né? Vocês acompanharam aí o vídeo, alguns passo a passo aí, mas que vocês aí já estão por dentro. Mas se estiver gostando do nosso conteúdo, deixa o seu joinha aí que é muito importante. Deixa o seu like, que o YouTube vai recomendar para mais gente aí. Fortaleça demais o seu like. Também deixe o seu comentário aí, se vocês querem algo especial, um vídeo, aceita sugestões. Pode deixar aí nos comentários as sugestões de vocês. Se ficou até aqui, meu agradecimento, forte abraço. Que Deus abençoe a família de cada um. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.